Você quer seguir sobre cima ou deixa sua borda ardendo ou dá tapap-tapap-tapap-tapap-tapapacara Primeira Sangria Deixe sua borda ardendo Deixe sua borda ardendo ome sua sapada, dica sua sapada Vai, ama sua safada, fica sua safada Vai, vai, vem sentando pro pai, pai Vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai Vem sentando pro pai Não tem que bater de frente É ser quem só crescer Não tem que só estudar Vai novinha com todo prazer Fugir com ser tratada Pai, toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Dostos, dostos a lia aap sab ka Welcome back to the channel once again So isle were dei rufwaike sa at varsa skia ta to comment Pena meiriko pou sare log, batar resi M1 Kesa versus karo so finally guys M1 ke sa at my video loke aach kao Last ak teriro dekna and guys comment Peta do next video kis ke sa at le ke yao Então, vamos lá para o vídeo. Primeira Sangre. 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 Primeira sangria. 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 Primeira sangria.